E aí senhoras e senhores, pra vocês que não me conhecem, eu sou o Marquinhos E bem-vindo ao meu novo empreendimento, olha aí pra vocês mostrar aí, ó Pastelaria do Marquinhos, certo? Meu uniforme novo, ó Pastelaria do Marquinhos, hein? Então galera, eu tô aqui Vou mostrar pra vocês aí como é que ficou, tá vendo? Que legal, cara, muito agradecido aí Por Deus me proporcionar isso, né? Aparecer pessoas boas na vida que eu peguei esse trelo aí, ó E emprestado, tô pagando ele por semana Agora as mesas, as cadeiras, as tendas, já era tudo minha, certo? Vou mostrar pra vocês agora o que eu precisei pra abrir uma pastelaria